Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 13, última parte Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém Essa declaração introduz a doxologia da oração do Senhor Ela expressa algumas grandes verdades Quando dizemos, pois teu é o reino, estamos declarando que o Senhor é o rei E que o seu reino foi implantado em nossa vida e que estamos alinhados com todos os valores do seu reino Mas você pode estar se perguntando, o que significa esse tal de reino de Deus na minha vida? Eu respondo de maneira simples para você O reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus em nossa vida O reino é o lugar onde a vontade do rei é realizada Portanto, o reino e a vontade de Deus andam juntos Onde um está, o outro estará também E os valores desse reino são claramente expostos pelo apóstolo Paulo em Romanos 14, 17 Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo Isso é extraordinário Todos que permitem que o reino de Deus seja implantado em sua vida Compreenderão que Deus é justo Deus não tem preferidos Deus não ama mais um do que o outro E todos, ao final, reconhecerão que os caminhos de Deus são justos Todos que permitem que o reino de Deus seja implantado em sua vida Compreenderão que é possível ter paz em meio às tempestades Todos que permitem que o reino de Deus seja implantado em sua vida Compreenderão que é possível estar contente em toda e qualquer situação Paulo escrevendo aos filipenses expressa essa verdade Ele diz Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4, 11 a 13 Essa experiência de viver a presença do reino de Deus em nossa vida Só acontecerá se orarmos e desejarmos que o reino de Deus se estabeleça em nossa vida E quando isso acontecer, toda reclamação, todo questionamento, toda contestação Todo medo que hoje toma conta da nossa vida vai desaparecer E a justiça, a paz e a alegria reinarão em sua vida Se esse é o seu desejo O desejo de que o reino de Deus seja implantado no seu coração e na sua vida Ore comigo Querido Deus e Pai Venha o teu reino E que esse reino esteja em nossa vida Para que a nossa vontade esteja alinhada à tua vontade Para que os nossos desejos estejam alinhados aos teus desejos E para que a tua vontade se cumpra total e completa em nossa vida Que o Senhor nos tome em tuas mãos de amor E que nesse dia, Pai, possamos viver a experiência da tua presença em nós E dessa forma, toda reclamação, murmúrio Ou qualquer coisa que traga tristeza ao nosso coração Seja tirado de nós E o Senhor traga paz, alegria E a nossa vida seja completamente abençoada na tua presença Que seja esse, Pai, não apenas o nosso desejo Mas que seja essa a experiência da nossa vida hoje É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que bom é que podemos ter essa certeza do reino de Deus em nossa vida Que esse reino esteja implantado no teu coração Se você foi abençoado com essa mensagem Não esqueça, compartilhe com seus amigos Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp Enfim, multiplique esperança na vida das pessoas E não esqueça de deixar aí também os seus pedidos E nós vamos estar orando e intercedendo por você E se você ainda não se inscreveu em nosso canal Faça isso rapidamente Igreja Unaspe EC Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitiu E até o nosso próximo encontro